Pedir ao vereador Ivanatos para a sua manifestação a partir deste momento e pedir ao vereador Beto para que o vereador Beto possa conduzir os trabalhos por alguns minutos em virtude do momento especial. Boa tarde, senhor presidente Betri Bess. Boa tarde, senhores vereadores, boa tarde à comunidade que em peso comparece a nossa Câmara Legislativa, estudantes da Universidade, é um prazer tê-los conosco. Eu inicio a minha fala hoje respondendo a uma fala do vereador Mário Delbrande na última sessão, quando ele se referia à minha pessoa, como uma pessoa subiu aqui nesse palanque para falar isso ou para falar aquilo. Uma pessoa não, vereador Mário Delbrande. O vereador Ivanats disse que o secretário Marcelo Churubi foi fazer turismo no Japão. O vereador Ivanats disse, Mário Delbrande, que não entende o que faz o secretário Marcelo Churubi, que foi da turma de João Paulo Canumbim, da turma de vossa excelência no governo passado. Então não entendo o que faz o secretário Marcelo Churubi como secretário do governo de João Paulo Kleinobim. E digo mais, vereador Mário Delbrande, quando o vossa excelência se referia a mim, use o meu nome, fale, vereador Ivanats, não tenha medo, porque diferente de vossa excelência, diferente de vossa excelência, eu tenho uma vida bem regradinha, meus votos aqui são todos certinhos, de acordo com a comunidade, de acordo com a comunidade que é, e pode sempre usar o meu nome, não precisa se excluir. Bom, dito isso, senhores vereadores, eu quero falar o seguinte, do Alerta Blue, com relação ao sistema Alerta Blue, vereador, líder do governo. O Alerta Blue, que é mais uma enganação, que estão querendo implementar aqui. Sempre que viajam para o Japão, para a China, trazem uma nova novidade de salvar Blumenau. Primeiro foi a novidade do sistema de contenção de cheias. O deputado Jean Cuma se elegeu, prometendo resolver o problema de contenção de cheias do nosso município. Há quatro cantos, saia por aí, dizendo que nós íamos construir barragem, que íamos colocar sistema de monitoramento eletrônico, que íamos fazer um sistema de controle de cheias. Agora inventaram o Alerta Blue, estão de novo com o projeto GICA, tem sempre uma lâmpada da China para salvar Blumenau das enchentes. Tem sempre uma lâmpada da China. No entanto, é só chover duas horas que enche a cidade toda de água. Estão 20 anos falando do sistema de contenção de cheias. 20 anos que eu estou ouvindo isso. Duas campanhas do deputado Jean Cuma, falando de monitoramento. Nenhuma câmera funciona. Nem a câmera de monitoramento funciona. A barragem, não se sabe hoje qual é o nível da barragem lá em José Boatê e lá em Ituporanga. É toda a vida a mesma historinha. Agora estão inventando o tal do projeto GICA. De novo, depois de 20 anos. Ó, se limpar os bueiros da cidade, como falou aqui o vereador Adirante Pereira na última sessão. Se limpar os bueiros da cidade, fazer a água passar direitinho por baixo dos canos, dragar um pouquinho o Ribeirão Garcia, dragar um pouquinho o Ribeirão da Velha, fazer um tratamento de contenção de prevenção, já ajuda bastante. Ajuda bastante. O vereador Marco Antônio Varrovski. O Samos e a parte, o vereador Marco Antônio Varrovski. Vereador Ivanatos, quer dizer, V. Exª, esse coletivo tabu não é um projeto que não tem uma razão de ser. E eu estou convidando para a próxima quinta-feira o secretário Marcelo Chirubi vir a esta casa e fazer um relato da sua viagem, que foi o meu compromisso desta tribuna. Nós poderemos ouvi-lo e, eventualmente, até questionar sobre alguma questão. Então, o Alerta Bruna é um projeto importante e necessário, vereador Ivanatos, para a cidade de Blumenau. Segundo, a parte de contenção está sendo feita. O trabalho está sendo feito no Ribeirão do Garcia, no Ribeirão da Fortaleza. V. Exª tem conhecimento, está se investindo muito na questão do desastoramento dos rios e da proteção das suas encostas. Estivemos ontem na Fortaleza, foi relato vivo das pessoas que lá moram e o meu Garcia da mesma forma. Posso lhe garantir, com o Alerta Bruna, mas o sistema de dragagem dos nossos ribeirões, com certeza absoluta, ao longo do governo Napoleão, vai melhorar muito essa questão. Mais o PI5 na Fortaleza, vai melhorar bastante essa questão das enchentes, que, infelizmente, Brumenau, pela sua questão geográfica e sua questão... não podemos fugir muito disso. E o projeto já é, que eu acho que ele tem que ser debatido e será debatido nessa casa em momento oportuno. Vereador, muito obrigado. Vereador Marco Antônio, eu relato a V. Exª que, ao mesmo tempo que V. Exª que está aqui nessa casa, há 20 anos, eu moro na Rua 7 de Maio, e há 20 anos, o meu pai, a minha mãe e meus irmãos tomam um lombo na água. Há 20 anos, vereador Marco Antônio Varrof, com o mesmo tempo que V. Exª ocupa cadeira aqui nessa casa. A comunidade da Rua 7 de Maio, da Rua São João, São Bernardo, toma água cada vez que chove, dois minutos. E o papo é sempre o mesmo. Nós vamos resolver, vamos fazer, nós vamos ter um projeto, aí nós vamos resolver, nós vamos fazer o dique da Fortaleza, nós vamos contentar, e a população, há 20 anos, escuta o mesmo argumento desse microfone. Então, eu vou seguir o acompanhamento da população e vou desacreditar. Porque se o governo não consegue botar uma câmera de monitoramento eletrônico, lá na barragem, de José Batê, e de, e de, de Rio do Sul, de Ituporanga, ele não consegue fazer nada. Não consegue fazer absolutamente nada. E não sou eu que digo, é a prática. É a prática. Vão trazer, o secretário Marcelo Churubo, vai trazer mais uma lâmpada mágica da China para resolver o problema de Chesa e Blumenau. É isso que ele foi fazer no Japão. E o alerta, buta aí, já não funcionou e não vai funcionar. Tomara que funcione. Tomara. Estou torcendo para funcionar. Mas é mais uma historinha para resolver o que não se resolve. Sempre quero resolver com a lâmpada mágica. 399.505 multas aplicadas em 2013 relativas a excesso de velocidade na 101. Eu vou repetir o número. 399.000 multas de trânsito aplicadas na 101 com a máquina de multar. Agora a Polícia Rodoviária Federal inventou a máquina de multar, a vela do Betribes. Eles têm um padauzinho, um padauzinho, fixo com três pezinhos, colocam lá e aí multam qualquer carro que passa acima de 80 na 470 e na 101. Como se alguém não andasse a menos, como se pudesse andar a menos de 80 quilômetros na BR-470 ou na 101. 80 quilômetros por hora a velocidade do tempo da onça. Do tempo da carroça. 80 quilômetros por hora é o tempo da carroça. E eles estão botando lá uma máquina de multar. Ano passado a Polícia Rodoviária Federal 339.000 multas de trânsito só na 470 e na BR-101. Resultado prático. Treinamento. Resultado nenhum. Absolutamente nenhum. Nove mortes de trânsito no último final de semana. Nove. Eles põem uma maquinazinha de multar lá, multam 400 mil pessoas, tem que saber onde é que vai o dinheiro dessas multas. O que é que fazem com 400 mil multas de trânsito de processo de velocidade na BR-470? O que é que fazem pediria dois minutinhos só hoje, com exceção, para poder concluir o meu tempo? Gostamos de aparte, primeiramente, vereador Diogo Santos e depois pelos dois da parte que o senhor teve. O senhor terá direito aos dois minutos. Vereador Vanates, gostaria de parabenizar a Vossa Excelência pelo discurso na parte de hoje, principalmente no que versa referente às infrações de trânsito que são notificadas pela Polícia Rodoviária Federal e Polícia Rodoviária Estadual. E dizer à Vossa Excelência e à comunidade que o Código de Trânsito estabelece que esses valores arrecadados têm destinação específica, para infraestrutura, para modernização, e que esse valor não vai para o caixa comum e não pode ser usado a bel prazer pelo Governo do Estado e pelo Governo Federal. Muito obrigado, vereador Diogo. Vossa Excelência que entende bem do tema. Nós temos que saber o que faz com 400 mil multas que aplicam com as máquinas de multar os chamados radares móveis. E nos dois minutos que me faltam, eu quero mostrar para Vossas Excelências, tentar mostrar aqui, uma ação civil pública que nós movemos contra o consórcio SIGA desde 2010, desde 2010, esse processo aqui, é uma ação civil pública de 2010, em que nós cobramos do consórcio SIGA 3 milhões e 400 mil reais. 3 milhões e 400 mil reais por fraude na planilha de 2009 do reajuste de transporte coletivo. Fraude na planilha. A planilha que está inserida nesse processo aqui, ela diz que o SIGA teria colocado no sistema 59 ônibus novos. 89 ônibus novos no sistema. Ou seja, ônibus de 0, 80, desculpa, 86 ônibus novos. Vou botar bem pertinho para a comunidade ver. 86 ônibus de 0 a 1 ano. Colocaram na planilha para poder aumentar o crédito do aumento da passagem de 2009 e faturaram, o SIGA faturou nada mais, nada menos que quase 4 milhões de reais com o reajuste da tarifa de 2009. Fraudando violentamente o sistema GIPOT que é utilizado como tabela. Então essa ação tramita aqui, essa ação civil pública da autoria da CDC, da qual eu sou advogado, cobrando os 3 milhões e meio do consórcio SIGA. E eles não aprendem. Não aprendem, pararam de novo, não funciona, não entrega, não troca ônibus, não bota ônibus com o ar condicionado. E o que é mais grave, vereador, líder do governo? O CETERB veio a esse processo e sabe o que ele disse? Disse que não tem prova que os ônibus não foram trocados. Que o autor não provou que os 86 ônibus não são novos. Aí, aí fica difícil, né? Então, quer dizer, está na hora de mexer nesse SIGA aí porque a coisa está ficando feia. Está na hora de dar uma brecada nessa empresa. Muito obrigado, senhor presidente.